Vou chegar de trem pela manhã bem cedo. Um beijo da Prima Dasha. Duas é demais. Um beijo da Prima Dasha. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, já vou abrir. Bem-vindo, Prima Dasha. Ups, seja bem-vinda. Tudo bem, tudo bem. Vamos deixar você bem bonitona. Viu só? Agora a gente parece gêmeas. Tô ansiosa pra apresentar você pra todo mundo. Esse é meu bebezinho. Essa é a minha Prima Dasha. Ele ficou emocionado de te ver. Ah! Já sei quem vai ficar feliz se ele te ver. Urso! Venha ver alguém especial! Urso! Fique aqui. Eu vou dar uma olhada ali, ali e ali. Urso! Ei, você pode se sentir em casa. Eu volto já. Vem lá. O que é isso? Vá embora, seu monstro! Saia, sua fera peluda! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Ah! Aí está você, urso! Quero te mostrar uma coisa! Fique aqui! Até eu te apresentar! Ah, não se aproxime de mim! Não tente se aproximar mais! Tô com medo! Eu tô com medo! Ô, azul! Você me viu andando por aí? Fique aqui! Até eu te apresentar! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Saia, sua fera peluda! Saia daqui, seu monstro! Ah! Urso, aí está você! Solte, minha prima! Sua fera peluda! Quero te apresentar... A minha prima Dasha! É! Ele ficou emocionado de tanta alegria! Eu tô com medo! Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação! Ah! Um e dois e três e quatro Qual desenho é procurado? Micofone, apertar! Macho e urso, vamos lá! Viu só como é muito fácil? E agora... Você é feita!